Toma a dica. Fúcsia de novo, doutora. Estamos de fúcsia hoje. Uma hora ele vai aprender que é fúcsia, né doutora? Não é isso? Pois é. Afinal de contas, o nosso intuito aqui no Com Você é sempre aprendizado. Temos lições e aulinhas todos os dias aqui. Aprendi eu, aprendi você aí de casa. E eu aprendo. A gente acaba que todo mundo, quem sim não aprende tanto quanto quem escuta, né doutora? Ó, vamos começar explicando pessoal de casa o que caracteriza um sangramento uterino anormal. Porque sangrar, se a mulher não tiver nenhuma disfunção, sangra todo mês. Sangra todo mês e a gente precisa ressaltar que sangramento uterino anormal é aquele que não tem nada a ver com a menstruação. Ele ocorre fora daquele período esperado, fora daquilo que a gente considera fluxo menstrual. O sangramento uterino anormal, ele causa espoliação na portadora. Ou seja, ela se sente fraca, ela se sente fatigada. E isso tudo é porque os níveis da série vermelha dela estão muito baixos. Ou seja, a gente precisa dele para ter uma qualidade de vida boa. Então, quando eu digo que uma pessoa tem hemorragias todo mês, de maneira não regular, como a menstruação, eu digo que ela é mais susceptível a estar fatigada, a ter uma baixa qualidade de vida, a se sentir com pouco ânimo, pouco ativa para fazer as atividades as mais comuns dentro de casa. E isso dá a ela realmente uma qualidade de vida a quem da que qualquer pessoa deseja e tem direito. E o que causa, doutora, esse problema? Várias coisas causam. Quais são as causas mais comuns? Pólipos, adenomiose, que a gente falou aqui. Leio miomas, os miomas submucosos causam muita hemorragia. Malignidades causam hemorragia. Coagulopatias causam hemorragia. Aquelas deficiências adquiridas com procedimentos médicos, que a gente chama de atrogenia, causa sangramento. Então, na verdade, a gente precisa investigar, porque até aqueles sangramentos que são idiopáticos, não tem nenhuma causa específica, eles existem e fazem parte do leque de opções a escolher, investigar e tratar dentro do sangramento uterino anormal. Ou seja, tem sempre uma relação com alguma outra coisa. É anormal justamente porque não está dentro daquele que é esperado. Não está dentro do esperado, não está dentro do que se considera ciclo menstrual, fluxo menstrual. Não é isso. E aí, de um tempo pra cá, a gente ouviu mais falar sobre a ablação. A ablação endometrial e fulana fez, você de repente já conhece alguém que fez. O que é a ablação, doutora? A ablação endometrial é a remoção do endométrio. Essa remoção do endométrio pode se dar... A gente está tendo imagem aí? Isso. Por um procedimento cirúrgico com alça, você vai lá, entra na cavidade endometrial e sai raspando o endométrio, que é justamente aquela camada que cai durante a menstruação. E tem também procedimentos que são destrutivos no endométrio. Algumas esferas que transmitem calor ou frio e as duas coisas são capazes de destruir o endométrio e deixar você em estado de amenorré. Qual é a função da ablação endometrial? Diminuir ou acabar com o sangramento. Então, sair daquela queixa principal de sangramentos que dificultam, às vezes, até a sociabilidade da pessoa, a socialização. Tem anestesia? Tem anestesia, anestesia tipo sedação, porque é um procedimento que tem uma vantagem em relação à esterectomia por adquirir menos morbidade. Você não precisa daquela internação que se faz nas pacientes que vão submeter à esterectomia. Então, a esterectomia hoje tem sido o último recurso. Primeiro, a gente tenta a ablação e leva mais ou menos em torno de 40 minutos. Então, isso daí facilita muito a vida da paciente que sai da sedação, torna ao estado de consciência e pode ir para casa. Interfere na questão da gravidez? Veja só, muitas pessoas pensam que a ablação endometrial significa que você não pode ter mais filho. É justamente o contrário. Em mulheres muito jovens, você tem que usar um método contraceptivo junto, porque ela pode ter filho e engravidar uma mulher que fez a ablação endometrial é um perigo muito grande. Por quê? Porque você tem risco de abortamento, risco de rotura uterina, rotura prematura de membrana, parto prematuro. Então, é um risco. Não deixa de ser uma gestação de risco. Ou seja, não é porque você parou de menstruar, que a gente está sempre assim, não, é porque vai menstruar, aí vai esperar o tempo, aí vai sair o óvulo. Não é porque parou de menstruar que parou a fertilidade, não. É isso. Exatamente, exatamente isso. Olha só, as mulheres mais jovens, inclusive, elas têm mais tendência a regenerar o endométrio e a voltar a sangrar. Não ficar em estado de amenorréia pleno. Há um índice de falha que é mais comum nessas mulheres de 40 anos. Por quê? Porque os hormônios estão em alta. O ovário é quem comanda o endométrio. E aí, se o ovário funciona e funciona contento, ele vai voltar a estimular aquele endométrio. E quanto mais jovem for a mulher, maior a probabilidade dela voltar a ter pequenos sangramentos. Ou seja, você pode resolver a questão do sangramento, mas não resolve a questão da gravidez. Então, associa o método que também diz assim, olha, eu vou fazer isso para me livrar de anticoncepcional. Exatamente, não livra não. Não livra não. Não, nada a ver. Após a cirurgia, o que é que geralmente os pacientes comentam que sentem? Bom, os pacientes sentem a princípio um alívio muito grande até daqueles sintomas de tensão pré-mestrual. Entendi. Ou seja, aquelas mulheres que têm enxaqueca, dor de cabeça, náusea, vômito, dor no baixo ventre, dor irradiando para as pernas, irritabilidade. Elas sentem melhora quando param de sangrar. E tudo isso tem um bom sentido. Na verdade, o sangramento quando se dá nos ciclos menstruais, se dá por uma queda dos níveis hormonais. E é essa queda que faz a mulher ter enxaqueca, dor de cabeça, todo esse arsenal de queixas, né? Então, quando ela se vê livre desse sangramento, seja por ablação ou seja por um contraceptivo contínuo, por exemplo, ela melhora muito dessas queixas de tensão pré-mestrual. Tem alguma restrição a alguém que não possa fazer uma ablação? As mulheres na pós-menopausa não têm muita indicação de fazer ablação, não. Por quê? Porque quando elas começam a apresentar sangramentos volumosos, a gente começa a pensar na possibilidade de neoplasia no endométrio. Então, a gente já não aconselha. Entendi. Isso aí, assim, para as mulheres já pensando em menopausa. Para as outras... Exatamente. As mulheres na pós-menopausa, a gente não faz. A gente fica muito reticente em fazer porque a probabilidade desse sangramento ser devido à malignidade é muito grande. E malignidade é uma coisa que contraindica esse procedimento. Então, você tem que ter muita certeza que aquele sangramento não está sendo causado por uma neoplasia maligna de endométrio. Entendeu? Agora, doutora Valouse, por exemplo, vamos pensar naquela mulher que não tem o sangramento anormal, né? Esse fluxo não é anormal. Sim. Mas o fluxo menstrual dela é muito. E aí vem junto com muitas dores, com, sabe? Tem gente que a menstruação incapacita a pessoa. É verdade. Tem situações assim. Para essa mulher, poderia ser indicada a ablação? É indicada, é um dos casos, inclusive. A gente indica tanto no sangramento anterino anormal, essa é a primeira indicação, mas também naquele fluxo menstrual intenso, incapacitante, como você falou. Ó, a gente vai papear mais sobre isso e é a sua chance de você enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 988-93-3999, e aproveitar a presença da doutora Valouse aqui para a gente esclarecer as dúvidas. Doutora, uma aguinha, um cafezinho, já que volta já já. Fechado? Fechado. Agora é o seguinte, vamos conversar com o Diego?